Seguimos com mais informações de utilidade pública. Se você está à procura de emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho, veja quais são as oportunidades oferecidas através do setor de empregos do município. Assistente administrativo, assistente de compras, assistente financeiro, auxiliar administrativo para pessoa com deficiência, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de produção também para pessoa com deficiência, auxiliar fiscal, bobinador de filme técnico, chefe de cozinha, consultor de vendas, contador, crediarista, encarregado de manutenção, encarregado de oficina, encarregado operacional, garçom ou garçonete, gerente comercial, impressor flexográfico, mecânico de refrigeração para ar-condicionado, mecânico geral, ourives, padeiro, redator publicitário, tapeceiro, técnico de informática, técnico eletroeletrônico, vendedor externo, vendedor interno e vendedora de móveis. O setor de empregos do município atende a Rua Presidente Antônio Carlos 356 no centro. O candidato a uma dessas vagas não deve se esquecer de levar o currículo atualizado. Rua Presidente Antônio Carlos 356 no centro. E aí